Eu tava indo bem até você voltar E bagunçar tudo que eu organizei Eu não imaginava te reencontrar Mas olha só o que eu testi no mês Quando eu te vi, fiquei na paz E minha mão gelou a ser Se o coração me diga de uma vez se fico ou não Se decida, vou ficar de vez ou vai embora da minha vida Se decida, se decida, vou ficar de vez ou vai embora da minha vida Se decida, minhas iludas já virou um dilema na minha vida Quando eu te vi, treme na paz E minha mão gelou a ser Se acelerou o coração Me diga de uma vez se fico ou não Se decida, se decida, vou ficar de vez ou vai embora da minha vida Se decida, se decida, vou ficar de vez ou vai embora da minha vida Se decida, se decida, vida e vida já virou um dilema na minha vida Se decida, vou ficar de vez ou não CETÊS ESTOURADOS 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 TÊS ESTOURADOS CETÊS 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 ESTOURADOS Pode juntar tudinho que não tá no meu paredão Pode juntar tudinho que não tá no meu paredão Eita, mirim! O chufalo e sambone! Vai descendo, vai comendo, seu menino Forró de fá Isso é forró de fá Quero sentir de novo o calor do seu corpo Colado no meio Aquele beijo safado que o dia me deu Sinto só na letra cheia daquele perfume que você usava Tô de cabana, tchú, 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 ficou impregnado dentro da minha casa Mas o que eu posso fazer? Se ela não quer mais viver Eu vou beber pra não chorar E se eu chorar bebendo Alguém avisa ela que eu estou sofrendo Sofrendo por amar Alguém que já montou outro no meu lugar Eu vou beber pra não chorar E se eu chorar bebendo Alguém avisa ela que eu estou sofrendo Sofrendo por amar Alguém que já montou outro no meu lugar E pra vocês, meu parceiro E pra vocês, meu parceiro Ei, Anderson Mendonça Filho de papai Vem, Guilherme Bora, Junior Tô com saudade Tô com saudade Tô com saudade Tô com cheiro Daquele perfume que você usava Tô de cabana, tchú, tchú, tchú Ficou impregnado dentro da minha casa Mas o que eu posso fazer? Se ela não quer mais viver Eu vou beber pra não chorar E se eu chorar bebendo Alguém avisa ela que eu estou sofrendo Sofrendo por amar Alguém que já montou outro no meu lugar Eu vou beber pra não chorar E se eu chorar bebendo Alguém avisa ela que eu estou sofrendo Sofrendo por amar Alguém que já montou outro no meu lugar Valeu, Julião Forra de farra Júlio com levoizão Alô, calça, beijão Tô com levoizão Tô com levoizão Tô com levoizão E se quer porra de farra E o de papai Se quer porra de farra CEDES ESTOURADOS Vem com nós Meu orgulho caiu Quando sofreu o álcool Aí deu ruim pra mim E pra piorar Tô tocando moda Um garraça Um chifre no asfalto Tô tentando te esquecer Mas o meu coração não entende De novo eu fechando esse bar Afogando a saudade Não quero que nós venha Tô beijando esse copo Abraçando as garrafas Solidão é companheira Nesse risco a faca Enquanto o céu não volta Tô largando as traças Maldito o sentimento Que nunca se acaba Tô beijando esse copo Abraçando as garrafas Solidão é companheira Nesse risco a faca Enquanto o céu não volta Tô largando as traças Maldito o sentimento Que nunca se acaba Oh, 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 oh A fuga de você bebida Não ameniza Oh, 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 oh Tô tentando apagar Fogo com gasolina Vai! Se forral e fala, repertório! Vem com nós! Nossa Cristina, Closso Natural! Tamo junto! Meu orgulho caiu Quando soubeu o alto Aí deu ruim pra mim E pra piorar Tá tocando Modão de arrastar O Chico em nosso alto Tô tentando te esquecer Mas o meu coração não entende De novo eu fecho nesse Afogando a saudade Não quero azende Tô beijando esse copo Abraçando as garrafas Solidão é companheira Nesse risco afaca Enquanto você não volta Tô largando as traças Maldito sentimento Que nunca se acaba Maldito sentimento que nunca se acaba Maldito sentimento que nunca se acaba Oh! 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 A falta de você Bebida não ameniza Tô tentando apagar fogo com gasolina Nesse risco a vaca só dá corrom de pás Corrom de pás Tô aqui pra te contar, por aqui tá tudo em paz Tudo bem, hoje eu nem te amo mais Comecei a me tratar, você quer saber Você é assim, uma semana atrás E aquela loucura de mudar A Salvador, esquece que nem se calou Se fez uma cozinha maior Para a família melhor Esquece, janta fora, é bem melhor Coração, receitor Diz de oito horas, uma dose de anti-amor Já tomei, funcionou E eu sou paciente, coração é meu doutor Coração, receitor De oito em oito horas, uma dose de anti-amor Já tomei, funcionou Já tomei, funcionou E eu sou paciente, coração é meu doutor Vem, se hoje eu ganhei a volta Eu não sinto mais sua falta Vem, se hoje eu ganhei a volta Eu não sinto mais sua falta E aquela loucura de mudar A Salvador, esquece que nem se calou Se fez uma cozinha maior Se fez uma cozinha maior Para a família melhor Se eu sou paciente, coração é meu doutor Vem, se hoje eu ganhei a volta Eu não sinto mais sua falta Vem, se hoje eu ganhei a volta Eu não sinto mais sua falta WS vírus e alumínio Aceluaram a qualidade que você tem Tudo junto! Sucesso do Brasil Vem na fuleiragem, nega Isso é forró de farra É do solinho É o solinho da maldade Vai, 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 vai Forró de farra, moça nova Viva pra todas as meninas As quebrava de verdade Vem na coreografia, vai Só de sacanagem Vem na fuleiragenzinha, vai Só de sacanagem Na fuleiragenzinha, vai Só de sacanagem Vem na fuleiragenzinha, vai Só de sacanagem Vem na fuleiragenzinha, vai Quando eu matar tu vai pra baixo Seu pedido vai pra cima, vai Bumba pra baixo Bumba pra cima, vai Bumba pra baixo Bumba pra cima, vai Bumba pra baixo Bumba pra cima, vai Bumba pra baixo Vem novinha, vem novinha, vai Agora é tudo com o Juninho, vamos dar uma aceleradinha, vai Bunda pra baixo, bunda pra cima, vai Bunda pra baixo, bunda pra cima, vai Bunda pra baixo, bunda pra cima, vai Bunda pra baixo, bunda pra cima Forró de farra, lança nó, viva pra todas as meninas As quebraba de verdade vem na coreografia, vai Só de sacanagem, vem Vai, só de sacanagem, vem na puleiragenzinha, vai Só de sacanagem, vem na puleiragenzinha, vai Só de sacanagem, vem na puleiragenzinha, vai Bunda pra baixo, tu vai pra baixo Se eu pedir, tu vai pra cima, vai Bunda pra baixo, bunda pra cima, vai Bunda pra baixo, vai Bunda pra cima, vai Bunda pra baixo, bunda pra cima, vai Bunda pra baixo, bunda pra cima, vai Olha só o linda maldade Vem, vem, isso é forró de favo Isso é forró de favo na sofrência Entre ser só seu amigo e não ser nada Prefiro ser nada Onde é que eu vou guardar aquele amor que tenho aqui? Me fala, como é que eu vou pegar na sua mão E não poder te levar pra casa Ficar tão perto assim da sua boca e não poder me beijá-la Mas se um dia você me chamar Pra conversar debaixo de uma árvore E me contar que se apaixonou por alguém Esse dia aí, é justamente esse dia Eu não quero que aconteça Então sou amizade pra me esqueçar E toda vez que você me disser Oi, eu vou responder só Oi, com meu peito gritando te amo E toda vez que você me disser Oi, eu vou responder só Oi, com meu peito gritando te amo E se um dia você me chamar Pra conversar debaixo de uma árvore E me contar que se apaixonou por alguém Oi, com meu peito gritando te amo E toda vez que você me disser Oi, eu vou responder só Oi, com meu peito gritando te amo Toda vez que você me disser Oi, eu vou responder só Oi, com meu peito gritando te amo E toda vez que você me disser Oi, com meu peito gritando te amo E toda vez que você me disser Oi, eu vou responder só Oi, com meu peito gritando te amo Isso é forró de farra Apaixonando os corações Relaxa, você tá na minha Eu também te quero Da minha vida esteira Nossa casa é séria Entrega logo o curso em coração Já não aguento de tanta ilusão Tu tá na minha Também te quero Paga de besteira Nosso caso é sério Entrega logo o seu coração Já não aguento de tanta ilusão Eu tô pra aí Porque a noite tá fria Cê tá sozinha Precisa de mim Pra te abraçar Pra te beijar Não faz riquinho Porque eu sei que tá frio Já tô chapado Qual é a tua? Quem me falou foi o teu olhar Quando o juninho apagou a luz Eu te agarrei novinha Pode vá Te conquistei novinha Pode vá Eu te beijei novinha 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 Eu te agarrei, novinha, pode vá Te conquistei, novinha, pode vá Eu te beijei, novinha, novinha, novinha Relaxa, você tá na minha, eu também te quero Larga de besteira, nosso caso é sério Me entrega logo o seu coração Já não aguento de tanta ilusão Tu tá na minha, também te quero Larga de besteira, nosso caso é sério Me entrega logo o seu coração Já não aguento de tanta ilusão Eu vou pra aí, porque a noite tá fria Cê tá sozinha, precisa de mim Pra te abraçar, pra te beijar Não faz riquinho, porque eu sei que tá bem Eu tô ligado, qual é a tua? Quem me falou foi o teu olhar Quando o juninho apagou a luz Eu te agarrei, novinha, pode vá Te conquistei, novinha, pode vá Eu te beijei, novinha, novinha, novinha Eu te agarrei, novinha, pode vá Te conquistei, novinha, pode vá Eu te beijei, novinha, novinha, novinha Isso é farroa e farra, menino Tá carrosa, olha Nossa Cristina, bronze natural, o melhor do Brasil O melhor bronze do Brasil, velho E se empurrada e farra CD's Estourados Mais uma vez, vem te ferir É a última vez, que vá pôr a mão em você Te machucar, fazer sangrar Te humilhar, fazer chorar Seu coração não tenha medo Denuncie Deixa ele vem morar Comigo Deixa ele vem morar Comigo Deixa ele vem morar Comigo Porque eu sou teu anjo Seu defensor, te amo Enquanto eu tiver vivo Eu vou te defender, meu amor Nunca mais ele vai te bater Porque eu sou teu anjo Seu defensor, te amo Enquanto eu tiver vivo Eu vou te defender, meu amor Nunca mais ele vai te bater Ei, que cê forró de barra, rola de amor Eu vou te defender, meu amor Vai, vai E não te gosta, Cristina, bronze natural Tamo junto Senhor Mais uma vez, o filho do inferno É a última vez Viva por a mão em você Te machucar, fazer sangrar Te humilhar, fazer chorar Seu coração não tenha medo Denuncie Deixa ele vem morar Comigo Deixa ele vem morar Comigo Estou aqui, seu defensor Eu vim pra te buscar Eu vou te amar E onde ele bateu Eu vou beijar Eu só quero curar Seu coração Não tenha medo Denuncie Deixa ele vem morar Comigo Deixa ele vem morar Comigo Por que eu sou teu anjo Seu defensor Eu te amo Enquanto eu estiver vivo Eu vou te defender Meu amor Nunca mais ele vai te bater Por que eu sou teu anjo Seu defensor Eu te amo Enquanto eu te ver vivo eu vou te defender, meu amor Nunca mais ele vai te bater Eu vou te bater